As nossas ofertas de vinho e de pão Celebram a glória da ressurreição A glória da ressurreição O grão que morrerá no seio do chão Renasce no trigo tornando-se pão A uva amassada, pisada, moída Que surge no vinho o sustento da vida As nossas ofertas de vinho e de pão Celebram a glória da ressurreição A glória da ressurreição A glória da ressurreição Amém.